Olá, sejam muito bem-vindos a bordo no Limpeza dos Mares, que hoje, ancora aqui, em Bombinhas, na Praia do Canto Grande. É a nossa vigésima quinta etapa e vamos retirar o lixo que ninguém vê. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Nem mesmo o frio afastou a Turma do Bem para participar de mais uma etapa do Limpeza dos Mares, que aconteceu em Bombinhas, no sábado, dia 31 de julho. Os voluntários, como sempre, fazendo a parte de terra, a parte que todo mundo consegue fazer com mais facilidade, que é limpar a beira da praia, que é limpar aqui o costão onde vocês conseguem chegar, sempre com muito cuidado, isso é muito importante. E é para esses voluntários que a gente tira o chapéu, porque está muito frio hoje, mas mesmo assim, eles acordaram cedo, vestiram a camisa e estão aí, juntando o lixo da praia, gente. Aquele lixo que fica escondidinho ou até mesmo aquele que está na nossa cara, mas que muita gente passa por eles e finge que não vê. E está aí, essa é a nossa responsabilidade. Mesmo que o lixo não seja meu, ele é nosso, ele está no nosso planeta. Então, seja você também o voluntário do nosso planeta. Até aquele lixinho não custa nada, mas quem ganha é o nosso planeta e somos todos nós. Esta foi a 25ª etapa que, infelizmente, fez com que o projeto chegasse a triste marca de mais de 110 toneladas de material retirado do fundo do mar, praias e costões em toda a história do projeto. Em menos de meia hora... Vem aí, o maior salão náutico indoor da América Latina. O mais importante do Brasil. O São Paulo Boat Show 2021. De 4 a 9 de novembro, no São Paulo Expo. Moderna infraestrutura e localização privilegiada. Venha conhecer de perto os principais lançamentos do setor e comparar os produtos lado a lado. E ainda aproveitar os preços e condições especiais que você encontra somente em uma feira náutica. O evento seguirá todos os protocolos de segurança e saúde com relação à Covid-19. Não perca! 24º São Paulo Boat Show. De 4 a 9 de novembro, no São Paulo Expo. Mundo Mar, no São Paulo Boat Show 2021, é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sinhead e Boat Looks. Em menos de meia hora de atividade aqui da etapa limpeza dos mares, olha o quanto de lixo já chegou aqui pra gente fazer a separação. Olha só, frasco de albendazol, olha aí, de remédio, latinha de cerveja. É sempre as mesmas coisas. Aqui é a embalagem do cigarro, potinho descartável, bastante garrafa pet, muito cabo presos em rede de pesca. Olha aqui ó, isso aqui é daquele fardinho de cerveja, de latinha, tampas, isso aqui ó. Eu acho que isso aqui é aquele amaciante. O que que ele veio fazer aqui, né? É a pergunta que a gente quer se fazer. Pedaço de cadeira. Olha aqui ó. Acho que ninguém gosta de ver sua marca aqui nessa situação, mas é assim que as pessoas estão descartando. O seu produto, o produto que a gente utiliza em casa, tá aqui ó. Tudo jogado na praia, gente. Olha só, isso aqui vem enrolado nesse saco. Um saco que provavelmente a pessoa até descartou, né? Na frente da sua casa e olha o que tem aqui dentro. Ó, amaciante. É muito lixo diverso, mas é o lixo que a gente usa no cotidiano de casa, né? E as pessoas trazem pra praia, mas isso aqui também vem pela correnteza, então ficou preso nos costões. Mas esse lixo aqui veio muito daqui da praia do Canto Grande. Então, a gente vai acompanhar tudo. Infelizmente, a gente acredita que vai ter muito mais. É triste de ver essa quantidade de lixo que tá vindo não só da terra, como tá vindo ali do mar, né? É triste de ver, mas é bom saber que ainda tem pessoas que ajudam, que estão fazendo isso pela natureza, né? Não só pra gente, mas pela natureza em si. Foi uma experiência muito boa e muito positiva. Quero participar mais vezes. Na perspectiva de um turista e agora de alguém que pôde contribuir com o projeto, eu fiquei bastante surpreso com a quantidade de lixos e coisas que a gente tirou da própria beira da praia. Porque são coisas tão simples como rótulos de embalagens, garrafas, palitinho de pirulito, canudos. Coisas que cada um de nós podia estar consumindo e depois colocando no lixo. E a gente encontrou em grande volume aqui na beira. Então, são pequenas ações e em ações como essas, grandes ações, a gente consegue, então, contribuir, sentir parte da comunidade e estar ajudando o meio ambiente. Já na sexta-feira, dia 30, o projeto se reuniu com pescadores e maricultores da região para falar sobre a importância do projeto e da necessidade de ter o apoio de todos que, do mar, tiram seu sustento. Desta vez, a ação aconteceu na praia do Canto Grande, nas proximidades do Trapiche. Muito feia. Jogar isso no chão é proibido. Então, eu e o papai, a mamãe, a vovó, a ideia e a Agatha, a gente luta contra o lixo, para as catarugas não irem, para não morrerem. Duas embarcações grandes, com mais de quatro barcos de apoio, cerca de 30 mergulhadores e 50 voluntários, estiveram desde cedo pela praia, costão e fundo do mar para retirar o lixo que, mais uma vez, surpreendeu pela quantidade absurda de plásticos e restos de redes que estavam principalmente no fundo do mar e pelos costões. Gente, lixo não é brincadeira. Lixo afeta o fundo do mar. O projeto de limpeza dos mares tira da areia do fundo do mar, os meus mergulhadores vão lá. Tem muita rede de pesca, várias tartarugas já morreram, pingüins até agora a gente viu serem enterrados. Então, gente, e não brinquem com lixo. Lixo não é brincadeira. Olha só o que aconteceu aqui. Um monte de lixo. Tem um colchão aqui, tem madeira, tem madeira ali, também uma madeira muito bonita. tipo, gente, isso daqui é completamente um absurdo. Eu tô até com o coração partido pra falar na real. Mas, joguem no lixo. Lixo é na lixeira. Não é na praia, nos costões. Não. É na lixeira. É uma satisfação poder estar ajudando a preservar o meio ambiente. A insatisfação seria quanto a quantidade de lixo que a gente encontra, que não seria necessário estar jogado ou estar na praia atrapalhando a vida marinha. Então, isso me deixa muito triste, porque eu vejo que falta um pouco de conscientização das pessoas. É uma coisa que me deixa muito triste por saber que poderia estar sendo evitado isso. Gente, olha o que a gente encontrou aqui na caverna de bombinhas. Aqui tem de tudo. Tem saco plástico, tem rede de pesca, tem garrafa pet ali, ó. Tem tubo, galões de óleo, tem aqui também, ó. Tem essa sacola aqui. Também tem essa sacola. E daí aqui, ó, gente, tem pacote de bala, embalagem de bala. Tá na hora da gente colaborar, né? Foi uma honra poder participar, ajudar a praia com coisas tão simples que a gente podia, quando vier a praia, trazer um próprio saquinho e recolher o seu lixo. O que eu mais encontrei aqui foi muita garrafa plástica, muita, muita garrafa e tampinha, né? Tampinha, canudo. Então, eu gostei muito de participar, quero vir nas próximas vezes. E que bom que existe esse projeto para deixar nossas praias mais lindas. Foram mais de 500 garrafas encontradas, entre pets e bombonas. Em torno de 4.500 bitucas de cigarro, tampinhas de garrafa, fogão, pneu, latinhas, garrafas de vidro, isopor, borrachas, isqueiros, coletes e salva-vidas velhos. Muita embalagem de produtos domésticos, brinquedos, mais de 4 toneladas de restos de redes. Além de mais de 1 quilômetro de redes ilegais encontradas pela Polícia Ambiental no caminho para o QG do Limpeza em Bombinhas. 5 horas da tarde, nós estamos aqui ainda, tirando as redes de pesca, porque é muito trabalhoso, muito difícil. Olha aí, olha lá vem o nosso amigo, puxando elas, são muitas toneladas de rede. E não é um trabalho fácil, é por isso mesmo que a gente está aqui, fazendo isso, dando o nosso melhor, mesmo quando a gente não tem mais energia, mas a gente está aqui. Bora lá! Bora lá! É muito lixo com um lugar tão pequeno como a gente está aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente se sente satisfeito com esse trabalho realizando essa limpeza aqui, mas ao mesmo tempo eu saio daqui com um sentimento de tristeza em ver tanto lixo em um lugar desse. Então, fazer um apelo, né, comunidade, crianças, todo mundo em geral aí, procurar não jogar tanto lixo assim dentro dos nossos mares e nossos rios aí. A base do apoio do projeto foi montada em cima do trapiche do Canto Grande, e o lixo lá foi separado, catalogado e depois colocado em dois caminhões, separando o lixo orgânico e o reciclado, que foram doados a uma cooperativa local. E os restos de rede foram para a reciclagem, onde serão transformados em produtos para o projeto. Sou do Instituto Tartabinhas e hoje nós viemos com a nossa equipe para mergulhar e tirar o lixo do fundo do mar. Alguns dos desafios que encontramos foi, além da água fria, né, que está bem fria hoje, é realmente muito resíduo da pesca da maricultura no fundo do mar, é muito peso. Algumas delas também estão soterradas na areia, então fica muito difícil de tirar. Então a gente teve bastante apoio de muita, na verdade, muita embarcação, né, teve bastante barcos menores, os caícos, nos ajudando, mas realmente estava bem difícil e a gente precisa repetir mais vezes isso. Infelizmente, mais uma vez foi decepcionante ver, principalmente em um costão com visual espetacular como esse, ser usado como descarte de lixo. A gente espera a conscientização, né, dos populares, mobilizar os pescadores da cidade, o pessoal da maricultura, toda essa comunidade para que junto a gente possa sempre estar melhorando na parte do meio ambiente, né, construindo junto com esse pessoal uma bombinha meio melhor, mais limpa, com saúde. Estamos transformando hoje esses lixos em produtos, como, por exemplo, utensílios domésticos. E estes mesmos podem ser adquiridos para ajudar o projeto a continuar mergulhando fundo através do site No trapiche do Canto Grande foi montado todo o QG do Limpeza dos Mares e ao fim dar das atividades, já no final do dia, ele foi totalmente limpo e entregue novamente à comunidade. Finalizamos tudo agora, foi limpado o trapiche e é isso aí, né, Góias? Respeito pela natureza, hashtag, eu ponho a mão e faço. Eu ponho a mão e faço! A realização do Limpeza dos Mares é da ACATMAR, Associação Náutica Brasileira, Mundo Mar e Aquanauta Floripa e conta com o patrocínio mantenedor do Forte Atacadista. O apoio é da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, Capitania dos Portos de Santa Catarina, ICMBio, Companhia da Praia, P&P Polímeros, Floripa Eco Sacolas Ecológicas, Yate Clube Veleiros da Ilha, Paulista Balões e Infláveis, Plasticolor e o programa Bandeira Azul. Esta 25ª edição também contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Bombinhas, por meio da Fundação de Amparo ao Meio Ambiente, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Pesca e Aquicultura, Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente, Projeto Escola do Mar, Instituto Tartabinhas, Associação de Maricultores de Bombinhas, Colônia de Pescadores Z22, Escolas e Operadoras de Mergulho de Bombinhas, Associação Empresarial de Bombinhas, Rede Costa Esmeralda de Hotéis e Pousadas e VIB Hotéis e Eventos. Eu moro agora em casa! O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. E aí E aí Obrigado.